Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui no Thrust and Thrust pra jogar aqui hoje com vocês a nova atualização de Halloween já não é mais nova, né? mas eu vou aqui testar um pouquinho aqui o jogo com vocês eu já joguei um pouquinho aqui o jogo um pouquinho não, bastante eu tô com duas mil estrelas ali, ó já vai começar aqui, gente, então o tema aqui é Ghost vs. Ghost eu não sei o que isso significa mas eu vou fazer fantasma, né? Bora fantasma, tá bom, bora fazer aqui o nosso fantasma aqui mesmo nossa, mas tá tudo travado aqui, gente perdão, tá a gente vai fazer um negócio bem vibe branca mesmo, ó, tava vendo e tem rosto da noiva Cadáver tem rosto da noiva noiva Cadáver é, eu acho bacana, ela é um fantasma, né? eu acho que não é um zumbi não, né? mas ainda é um cadáver, né? ai, gente, sei é, bora fazer aqui nossa fantasma glórica que é toda de branco, né? porque fantasma é branco, né? aqui, deixa eu ver se eu coloco mais alguma coisa tá, bora colocar cílios, né? cílios brancos albinos, né? tá, deixa eu ver o que mais eu coloco será que é um gato? não, não, não é um fantasma não é uma bruxa tá aí vai tá toda toda rica ela, né? com colar de pérolos deixa eu ver o que mais eu coloco eu acho que ela pode tá descalço, né? dá uma vibe mais fantasma essas mangas que chique, ó ai, não gostei dessa manga não achei feio uh, gostei deixa eu ver dessa daqui ó, Jesus despintou ela aqui, pintou de coisa tá vou fazer bem albina mesmo bem, bem, bem ó branca tá, vou pintar o cabelo dela também de branco ela vai ser toda branca, tá? tá eu acho que vou fazer ela descalço mesmo não sei eu não acho que um fantasma teria sapatos bem vestido nessa que é ela colocar um aço porque ela é estilosa, né? que dor gente, eu tô vendo o povo fazendo zumbi não sei bora colocar o cabelo aqui, ó nossa como é fantasma glórica super fantasma, gente isso é louco tá eu não gosto muito dos esforços desse jogo mas se faz o que, né? nossa será que deixa sem rosto? olha aqui tem roxinha da noiva cadáver será que o povo me julga se eu fazer a noiva cadáver? vocês me julgam? porque ela literalmente só pintar de azul ela aqui agora, né? ela praticamente não olha como que tá travado no jogo 4K vou dar um liso aqui tá eu vou fazer a noiva cadáver mesmo o importante é ser feliz ela tem manga? eu não sei se ela tem manga eu acho que ela não tem manga tá vou tirar aqui eu vou colocar um sapato aqui pra ela porque ela não pode ficar descalçada ela é uma noiva eu acho que o cabelo dela é mais cacheado, né? deixa eu ver uma cor aqui aqui também olha a nossa noiva, gente noiva fantasma tá aí a gente coloca aqui ó ficou bonitinho, galera gostei, gostei eu acho que já tá bom deixa eu ver se dá mais tempo de colocar mais alguma coisa só que a menina colar não coloca cavalo carnice tá, tá ótimo olha a nossa noiva fantasma nossa noiva fantasma noiva cadáver tá, a pessoa fez um zumbi então eu acho que deve tá por aí I tried lol essa daqui eu gostei gostei vou dar 4 pra ela tá, noiva cadáver problema se não for fantasma se não for boa aí é, uma vibe bem uns 80 goste, né? gente, eu achei meio simplesinho eu acho que vai 2 mesmo pra ela tá sem rosto a roupa dela tá simples 2 2 pra ela tá, votação completa aqui ó goste nude essa daqui tá, tá, tá aceitável eu vou dar 3 pra ela cabelos ao vento né, não sei que fantasma górica mas tá 3 aqui pra ela pra nossa amiga tá, essa daqui deve ser fantasma também eu gostei gostei tá bem vai esse chapéu um vermelho dark né uma diva nossa, essa isabelinha aqui tá comprando bota hein isso brincadeira brincadeira tá elogiando as outfits de outras pessoas essa ficou muito linda fantasma ah só acho que esse negócio aqui esse tiara também esse ai, será que é pra tipo, pescoço? cortou o pescoço nossa, gente que fofo achei conceito sim desistência da lição tututututu nus fala nada a nem, véi a menina até quitou aqui bora ver nossa, gente eu gostei da minha nossa eu fiquei tão feia assim pra vocês obrigada já começou aqui de novo eu fui jogar a partida mas acabou que não gravou também então palhaçada então bora aqui forar os flower aqui ó bora colocar nosso tom de pele aqui já ai, eu gostei desse daqui a gente vai fazendo várias camadas sabe porque eu sou profissional, né tá e coloca aqui uns cílios também pra dar aquele volume no olhar sim eu sou chique vocês não sabiam não eu sou eu vim de Paris eu sei tudo de moda sabe brincadeira que pena sonha tá, bora ver aqui uma manga aqui nossa que troço furoso já tá ficando credo não sei fazer skin não sai daqui mulher sai da frente tá me atrapalhando cavalo tá eu não gostei desse negócio aqui não aquele outro não era pra ter tirado aquele aqui ó aqui pronto bom demais nossa gente você jogou o minigame lá de terror aqui do jogo nossa eu fiquei cagando de medo na segunda parte lá com a enfermeira correndo atrás de mim nossa eu morri umas seis vezes naquela corrida porque eu não sabia que dava pra correr pra acelerar sabe nossa que raiva daquele jogo a gente vai pegar um médio escuro e aí a gente vai pintar as borboletinhas ai que fofo ah que bonitinho aqui deixa eu colocar aqui um rosto é esse daqui mesmo tá e aí a gente vai colocar essa coroa aqui não coloca esse negócio aqui oi olha que mangas chiques bora tirar essas daqui tá aí pega esse daqui rapaz tá ficando chique gente confia confia no próximo vou pintar as flores de flores tá vendo ai que benção tá agora bora colocar aqui a flor mais uma flor né porque flor nunca é demais principalmente quando o tema é flor tá o que que é isso o que que eu tô pintando aqui rapaz o que que é isso aqui será que é o ponto de branco vai ficar bom assim ficou top brincadeira ficou horrorosa horrível tá aqui pega mais essa tá então não não será que eu não não pensei em colocar uma saia aqui mas deixa eu colocar esse tirar esse daqui pronto tá gostei gostei dessa skin aqui achei achei bacana até ó tá bom bora ver aqui votação ai eu odeio o bip porque porque bip sempre sai bonito que raiva tá dei 4 aqui pra ela vixi tá Tojiguru vai mostrar sua roupa nossa olha como ela vende guarda-chuva ficou chique também vou dar 4 aqui pra ela ficou muito bonitinha os cabelos ao ventos né ventosos cabelos ventosos tá votação completa próxima pessoa olha HTT é linda sim olha como ela vem olha rapaz olha como é elegante olha só nossa nossa sou linda mesmo valeu valeu mundo beijos tá luna 14 a ele ai ficou bonitinha eu achei eu daria uns 3,5 sabe mas não gostei do cabelo brincadeira amiga gostei de tudo de você tá bom a próxima é vamos é assim sabe pela escolha de cores assim ó não muito comum sabe é dá 2 não gostei votação completa mas vamos pra miss p5 é achei bonitinha também mas ah tá eu ia falar que não tem flor nenhuma mas tem no vestígio dela mas eu gostei muito do cabelo dela achei muito tendência chique sabe rainha da pista hein que chique rapaz tá bora lá pra próxima e por último mais ou menos importante ah essa daqui não terminou né mas é injusto lotar né ignore me no poter me join ladies sorry cavalo hein cavalo ai galera eu fiquei terceiro toma todos vocês duvidaram de mim do meu potencial tá tá bom eu fiquei em terceiro mas galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostaram deixe seu like se inscreve no final ative o sininho das notificações tchau e até o próximo vídeo bye